Perfect World é um dos melhores MMOs RPGs já criados, um clássico do gênero que está há mais de 15 anos no mercado. Lançado em 2005, importado para o Brasil pela empresa Level Up, Perfect World ainda é o MMO favorito de muitos jogadores. Mas, será que depois de todos esses anos ainda vale a pena jogar este jogo? Será que Perfect World ainda consegue divertir os jogadores que passam horas do seu dia em seu mundo? Este vídeo será ótimo para você que quer iniciar ou voltar a jogar este RPG online. E aqui você se aperace em pleno 2023, ano da tecnologia e o ano em que Gollum ganhará o GOT, ainda vale a pena jogar Perfect World. Perfect World é um jogo suave de rodar no seu PC, então acaba sendo uma opção para muita gente que tem um PC um pouco mais fraquinho. A gente sabe que nem todo mundo aqui do Brasil tem grana para comprar um PC que rode MMOs RPGs mais novos que precisam de máquinas mais potentes. Mesmo sendo um jogo tranquilo, Perfect World tem vários problemas de desempenho, até mesmo em alguns PCs um pouco mais fracos. Mas, dá para diminuir um pouco esses problemas com algumas configurações gráficas para melhorar o FPS. Se o seu PC for bem parrudo, talvez você nem tenha esses problemas e pode deixar os gráficos no máximo. Mas, eu recomendo sempre baixar um pouco a qualidade gráfica para manter o FPS mais alto. Perfect World surgiu em 2005, mas até hoje ainda tem muita relevância entre os fãs do gênero. E mesmo que não tenha uma quantidade absurda de jogadores como há 10 ou 12 anos atrás, o jogo ainda recebe muitos acessos e é jogado por vários jogadores. Então, você não vai estar em um mundo online solitário e nem em um mundo cheio de jogadores que farão você ter que esperar para fazer as quests. Em 2010, surgiu uma onda de bots criados por jogadores que automatizavam o jogo quase todo. Você não precisava nem jogar para evoluir seu personagem com esses bots. Muitos players usaram isso para farmar moedas para comercializar em lojas online, tipo Mercado Livre. Isso mudou completamente o mundo de Payback to World. Em vez de passarem horas jogando e se divertindo para conseguir aquele personagem dos sonhos, muitas pessoas acabavam pegando o atalho mais fácil e compravam as moedas ou usavam os bots. E isso acabou ferrando completamente com o mercado do jogo. Para fugir desse problema, a level up acabou elevando o preço dos itens e criando uma inflação dentro do mercado do game, desequilibrando de muita balança entre aqueles que realmente jogavam para conseguir itens e aqueles que pagavam ou usavam bots. Dessa forma, se você jogava de maneira justa, acabava ficando em desvantagem e sendo superado por jogadores que compravam itens externamente a um preço muito mais baixo do que o próprio mercado do jogo oferecia. Então, para resolver de vez o problema, a level up decidiu inserir justamente os bots no jogo. Assim, você poderia ativar uma opção que permitia ao seu personagem jogar sozinho, matando monstros e coletando recursos sem que você precisasse ficar grudado na tela do PC. A sua experiência no Perfect World também pode ser afetada pela escolha do servidor em que você joga. No servidor oficial há muito conteúdo e muitas coisas para fazer para conseguir moedas e armas, mas o lado ruim disso é que pode ser um pouco difícil para os iniciantes. Você acaba ficando para trás em relação aos jogadores que estão há mais tempo no jogo. Claro, se você jogar regularmente, eventualmente você chegará a um nível alto, mas vai levar bastante tempo e muitas horas de jogo. Você pode acelerar um pouco o seu progresso gastando dinheiro real através das microtransações que tem dentro do Perfect World. Então, se você quiser obter itens fortes um pouco mais rápido do que você conseguiria jogando, pode simplesmente gastar dinheiro. Infelizmente, isso acaba transformando o Perfect World em um jogo quase que pay-to-win. Mas, essa desigualdade entre quem paga e quem joga é mais evidente no servidor oficial. Nos servidores da comunidade, isso é um pouco menos problemático. Assim, tanto os jogadores que jogam sem pagar quanto aqueles que pagam não ficam totalmente desnivelados. Talvez o que mais impeça as pessoas de jogar Perfect World seja o desafio de começar o jogo sem conhecer nada sobre ele ou nunca ter jogado um MMORPG antes. Então, bate um certo medo de ficar perdido em um mapa tão grande e com desafios que te mandam procurar por itens que você nem sabe como são ou onde estão. A boa notícia é que com isso você não precisa se preocupar, o próprio jogo te ajuda. Em vez de fazer você sair por aí procurando uma flor específica, o game simplesmente usa aquele bot que eu mencionei anteriormente para te levar até os locais, fazendo seu personagem andar ou voar sozinho para a direção correta. Além disso, o Perfect World é um jogo que tem uma comunidade que te ajuda. Você pode conversar com outros jogadores que podem te orientar para seguir o caminho certo e te auxiliar em sua jornada. Esse é um jogo muito fácil para fazer amizades e dessa forma você consegue evoluir mais rápido. No Perfect World você tem liberdade para explorar o mundo de uma forma tranquila e evoluir como quiser, seja se arriscando mais, indo atrás de inimigos mais fortes ou apenas enfrentando mobs mais fracos e pegando desafios pequenos. Uma coisa legal nesse jogo é a ambientação que se inspira na mitologia chinesa. Na verdade o jogo foi criado com base nisso. Então em Perfect World você encontra dimensões, criaturas, construções e muitos elementos que fazem referência à China e sua mitologia. Outra coisa única nesse jogo é o sistema de voo. Dependendo dessa classe você pode fazer isso com asas ou uma montaria. São poucos jogos no mesmo estilo que possuem um sistema de voo tão bom quanto o de Perfect World, mas isso leva um tempinho para você conseguir fazer. Você tem até a opção de comprar um par de asas ou uma montaria na loja do jogo, mas já vou avisando que isso vai te custar dinheiro real, tá? Então por isso é muito melhor você conquistar essa habilidade jogando. A personalização de personagens em Perfect World é simplesmente sensacional. Você pode deixar o seu personagem com a sua cara. Tem várias opções de customização que vão desde o visual do rosto, cabelo, olhos e até as roupas e acessórios que ele vai usar. Como um bom RPG, Perfect World também te permite escolher a sua classe, e cada um tem suas próprias habilidades e estilo de jogo. Então você pode escolher aquela que mais se encaixa com o seu jeito de jogar. Com tudo que eu já falei sobre o jogo, Perfect World valerá a pena de ser jogado dependendo de cada pessoa. Se você curte de verdade o gênero de jogos de RPG, tipo aqueles que você pode explorar mundos fantásticos, batalhar com monstros e evoluir seu personagem, aí sim, vale a pena dar uma chance para o Perfect World. Ele é um jogo clássico, com uma comunidade ativa e muito conteúdo para se aventurar. A questão de ter disponibilidade para jogar também vai interferir se vai valer a pena ou não. Se você é daqueles que não tem paciência com jogos de RPG, que tem quests longas e exigem um pouco mais de tempo para evoluir, talvez o Perfect World não seja muito bom para você. E é um jogo que te convida a mergulhar nele e se envolver na história e no progresso do seu personagem. E é claro, isso vai demandar muito tempo. Então, se você que está aí um veterano do Perfect World, dá uma ajudinha nessa galerinha, comentando o que você acha do jogo e falando os pontos positivos e negativos para influenciar quem assistiu a jogar também, beleza? Eu gostaria de deixar mais uma vez claro que cada um tem a sua opinião sobre o jogo e se ele vale ou não a pena depende de cada um, beleza? Mas enfim, se você gostou e achou esse vídeo útil, mano, deixa o seu like aí, porque assim eu vou saber que vocês gostam desse estilo de vídeo e posso estar trazendo mais vídeos de vale ou não a pena para os jogos, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho, pois a gente posta vídeos aqui no canal todos os dias. No mais é isso, meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos. Valeu, falou e fui! Fui!